Oh, você beija minha toalha, beija minha toalha Chegou a toalha, beija minha toalha Simbora sim então, simbora sim cantar Com essa galera que chegou aqui agora, vai lá E pra deixar acontecer Tem que ser com você Mais livres pra voar Esse céu que hoje está no lindu Carregado de estrelas E o mar da terra Há um gosto de rezar Eu, você e o céu e a noite inteira pra lá E quando o sol chegar A gente ama de novo A noite inteira pra lá A la quinta namorada A noite inteira pra lá A noite inteira pra lá A noite inteira pra lá